Fala galera Alvinegra, tá começando mais um Vozão TV. E no programa de hoje você vai conferir os bastidores da partida entre Ceará e Vasco que aconteceu no estádio São Januário. Batemos um papo com Luiz Felipe Santos, o mais novo treinador da categoria de base sub-20 do Alvinegro. Aconteceu em Porangabuçu mais uma edição do Por Dentro do Vozão. Dessa vez em homenagem ao Dia dos Pais celebrado no último domingo 12 de agosto. O match treino preparatório para a estreia da Taça Fares Lopes diante do Aliança. Sérgio Alves Ucarrasco veio a Porangabuçu relembrar histórias e momentos emocionantes que viveu com a camisa alvinegra. O Vozão mostrou mais uma vez que é um clube de inclusão e participou no estádio Presidente Vargas do Dia dos Pais da Associação Fortaleza Dau. Tudo isso você confere agora no Vozão TV aqui no Premiere. Será e a Aliança realizaram o match treino aqui em Porangabuçu. O Vozão continua a preparação para a sua estreia na Copa Fares Lopes. Thiago, é bacana esse tipo de match treino para vocês que são da base e para ter um pouco mais de conhecimento de jogo e da rodagem também. É, muito importante, né? Agora que a gente vai disputar a Fares Lopes, que é uma competição profissional, é uma oportunidade bacana, né? Tipo, a gente está na Série A agora, o professor Lisco está observando e a Fares Lopes é um campeonato bem importante, né? Como da vaga a Copa do Brasil, né? E a gente está disputando o Sub-20, é muito bacana. E qual é o sentimento de vocês para essa competição? A gente vai estrear diante do Ferroviário, que é um time que está em ascensão. Como é que o Ceará está se preparando para essa competição? A gente está numa crescente. A nossa equipe Sub-20 está numa crescente. A gente está se dedicando muito. O nome de tudo isso é, para a gente chegar bem, é trabalho. A gente está trabalhando muito. A torcida pode esperar que a gente está se dedicando muito para chegar bem nesse jogo, né? Na nossa estreia, que é contra o Ferroviário. E o que é que o Thiago Cunha, que é que a torcida pode esperar do Thiago Cunha para essa competição? Muita dedicação, muito trabalho. Sempre vou buscar o gol, vou me esforçar muito, vou dar o meu máximo, sabe? Responder, me dedicar muito. Honrar a camisa, sabe? Porque todos nós precisamos fazer, né? Eu acho que é um primeiro passo, né? Que a gente está dando agora, principalmente agora com essa mescla aqui com alguns jogadores do profissional. Eu acho que é o caminho, já que próximo sábado a gente vai estar estreando contra o Ferroviário. Então, eu acho que é uma bela, uma boa oportunidade para a gente começar a ver aqui o time que vai estrear. E o Ferroviário é um adversário bem difícil que o Senado vai enfrentar. E precisa ver os pontos que precisa melhorar para a gente fazer uma boa estreia, né? Não tenho dúvida, né? Todo mundo deve estar sabendo. O Luiz Felipe é um novo comandante que chegou aqui para nos ajudar. E a gente tem certeza que alguns clubes têm uma aspiração maior na Fares Lopes, né? Eu acho que o Ferroviário também como campeão agora da Série D. Eu não sei como é que vai ser sábado, né? Se eles vêm com o time principal. Mas eu acho que vai ser um grande jogo sábado lá no PV. O Luiz, o novo técnico do Sub-20, é um cara que foi campeão brasileiro contra o Fluminense. É um cara que veio trazer respaldo para o Ceará, né? É, desde o início dessa gestão do Robson, não só com o CT, que já é reconhecido por todos como uma coisa de excelência, a gente vem trabalhando muito com essa contratação de profissionais. Profissionais de gabarito que possam trabalhar e trazer experiências, né? O Luiz é um cara já rodado, um cara que chegou a ter um título, né? Que tem esse título brasileiro. E é mais um que vem nos ajudar nessa caminhada. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto do Ceará não deixa a desejar para nenhum outro clube grande aqui do Brasil. Tenho conhecimento de alguns centros de treinamentos, onde eu tive a oportunidade de trabalhar e conhecer. Então, acho que o Ceará tem um grande centro de treinamento, onde dá para fazer um trabalho de muito desenvolvimento desses atletas para a formação. Então, acho que o clube está no caminho certo para a formação desses atletas que virão a fazer parte do elenco profissional futuramente. Você que é um treinador campeão brasileiro, como é que a sua experiência pode ajudar a gente a formar novos atletas? É, primeiro a gente aprende a todos os dias, né? Não existe uma ciência exata que você tem que se acomodar por ter sido campeão de uma competição ou de outra. Eu acho que essa oportunidade que eu estou tendo aqui no Ceará é uma oportunidade que eu estou muito feliz por estar tendo essa oportunidade. O Ceará é um grande clube, não só do Nordeste, mas do futebol brasileiro. E eu espero que eu possa trazer um pouquinho do que eu aprendi nesses anos de carreira que eu tenho e tentar trazer para esses atletas, para que a gente possa estar desenvolvendo esses atletas e fazendo não só a formação para a equipe profissional, mas estar conquistando títulos para o Ceará, porque é muito importante também a conquista de títulos. Essa equipe está se preparando para a Taça Fares Lopes, que é uma competição muito conhecida aqui no nosso estado, que vai iniciar agora em agosto, e o Ceará estreia 25 de agosto. Como é que a gente está se preparando para essa competição, para conquistar um futuro título nessa competição? A gente sabe que a competição Fares Lopes é uma competição muito difícil, onde equipes tradicionais do campeonato cearense, grandes equipes aqui. Mas a gente está fazendo nossa preparação. Primeiro é passar bastante tranquilidade para esses jovens atletas, porque são jovens. Deixar passar nos treinamentos confiança, tentar impor uma condição física, que eles possam chegar melhor nos preparados na competição, uma condição técnica e tática bem estruturada, bem equilibrada, para que a gente possa fazer primeiro uma boa estreia diante do Ferroviário. A gente sabe que o Ferroviário é o atual campeão da Série D, já conseguiu vaga para a Série C, né? A gente sabe que é uma grande equipe do futebol cearense também. E a gente respeita muito as equipes, mas a gente vai fazer o nosso trabalho e tentar levar o Ceará ao mais longe possível dentro da competição. O que é que a gente pode esperar do Luiz Felipe agora no Vozão? Pode esperar um Luiz Felipe muito feliz por essa oportunidade, por estar aqui no Ceará. Como eu falei inicialmente, uma grande equipe do cenário, não só cearense, mas do cenário nacional, uma das grandes equipes com uma história extraordinária. E é esperar um Luiz Felipe que vai se doar a cada dia, dar o seu melhor, junto com a minha comissão técnica, porque eu sou mais um a vir fazer parte desse grupo aí da comissão. Então, a gente espera que a gente possa estar representando o Ceará da melhor maneira possível, não só em conquista, mas também nesse processo de formação desse jogo. O que é que a gente vai fazer parte desse grupo aí da minha comissão? O que é que a gente vai fazer parte desse grupo aí da minha comissão? Ainda em homenagem ao Dia dos Pais, aconteceu uma edição especial. do Por Dentro do Vozão. Torcedores oficiais puderam conhecer as instalações de Parangabuçu. Eu vim por acreditar que a gente pode sair dessa zona de abaixamento, né? E eu acredito que a gente vai sair com o empenho que a equipe tem, que a equipe está funcionando, junto com a comissão técnica e junto com a torcida, que é legal você estar ali no PV e ouvir a galera falando que acredita. Isso é um combustível a mais pra gente, né? Pra gente acreditar mais ainda que a gente vai sair dessa situação. Então, né, eu quis voltar por causa disso, né? Porque eu me sinto em casa. Então, né, eu quis voltar por causa disso. Eu acho que o país não é fácil, imagina que cada viagem dessa, né, se transporta camisa de jogo, material, todo material esportivo. Passei aqui em Brant, mostrando como diretor, era uma pessoa que nos ajudou e muito na organização, nas viagens e tudo mais. Hoje a gente encontra com outra pessoa também, que é o André, que está viajando, está acompanhando o time, tá? E eu gostaria que eu juro que vocês falam sobre como é que é o trabalho do dia a dia de vocês aqui. O trabalho do dia a dia de verão é aquilo, né? Se arrumam material de manhã, treinam à tarde. Já recorrem para a lavanda ali, já pegam os chavaleses à vontade, e eles aqui, né? Os atletas pegam o uniforme aí, e já pegam o calçado aqui. Desse inspecionar o tênis ou chuteiro, aí que a gente treina cada um. Todo jogador tem as suas peculiaridades. Os caras sabem tudo de cada um, que é para deixar todo mundo à vontade. Tipo de chuteira, a limpeza da chuteira, como é que quer, como é que não quer, o tamanho da camisa, ou seja, tudo isso eles têm o maior cuidado. E esses pequenos detalhes fazem a diferença. Tipo de chuteira, a limpeza da chuteira, a limpeza da chuteira, E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. O programa Sou Mais Será trouxe uma novidade para você. O Calcento agora atende via WhatsApp. É isso mesmo, mande uma mensagem para o número 8534946656 e tire todas as suas dúvidas sobre adazões e renovações dos planos de sócio torcedor. Colabore com o crescimento do seu time do coração. Quando olharmos para o nosso último suspiro, todos nós iremos nos perguntar. Nossa dedicação significou alguma coisa? Eu tive impacto na vida de alguém? Eu fui importante? Não importa qual o tamanho da batalha, viva cada luta com garra, dedicação e paixão. Você tem apenas uma chance. Se errar o alvo, pelo menos irá viver com orgulho de ter tentado, sem arrependimentos. Você nunca sabe quando será a sua última chance. Por isso, confie em si mesmo quando todos duvidarem de você. Domine o seu sonho quando todos estiverem desistindo dele. Controle-se quando todos estiverem descontrolados. Um dia, tudo isso vai passar diante de nossos olhos. E quero garantir que vai valer a pena assistir novamente. O que te faz ir? Ah, que bancada. O que te faz jogar junto? O que te faz lutar por essa paixão? Eu não sou diferente de você. Eu sei que nunca foi fácil, irmão. Mas de uma coisa eu tenho certeza. Podemos virar esse jogo. Juntos. 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 Dobrar a língua. Ele bateu com jeito. Muito mais jeito do que força. Everson. Voou. A marcação do Luiz Gustavo. Ele vai se afastando. Leandro balança o corpo atrás pra língua de fundo. Cruzamento por baixo Tira a defesa Tira a Bruna Escanteio para o Ceará O Ceará cresce no jogo Vem escanteio para o Ricardinho Ele bate forte, alto Na segunda trave, bola escorada Está viva, Martins Silva No alto, fica com ela A preocupação é toda do Everson Que monta a barreira, protegendo o canto direito Vem o Giovani Pega a Everson em dois tempos Leandro Carvalho contra o Luiz Gustavo Luiz, melhor na primeira Na segunda ela sobra, Ricardinho Dominou, bateu, passa pertinho Do gol e vai embora Fica viva na entrada da área Corta de cabeça Leandro Carvalho A sobra de longe, Giovani Everson Explodiu no papo do Everson Não tem falta, vamos para o jogo Cruzamento, devolvida na área Para o toque de cabeça do Luiz Otávio Ela passou Bola enfiada, Richardson Samuel, deu atrás Olha só, girou o Arthur Tem sobra Richardson, bateu Passa a direita do gol A melhor chance do jogo Aos 35 do primeiro tempo É do Ceará Giovani Augusto Cruzamento para trás Quem chega? Brigou o Pikachu A batida Max Pega nele e vai embora Ele não conseguiu se equilibrar Autorizado Everson com o pé direito Passa a direita Com o pedrinho Martins Silva Voou e não achou Começa o segundo tempo Recomeça o jogo Vamos nessa Vem o Vasco Wagner Bom passe Para o Giovani Giovani cruzou fechado Dá um tapa na bola Everson Wagner Conseguiu cruzar Max Lopes Passou o Pikachu Veio dividindo A bola passou Em tiro De meta Posse de bola Para o Ceará Pikachu Mano a mano João Lucas Marca Pikachu Cruza Olha o gol Giovani Pegou Largou o goleiro Voltou para ele Foi pego no contrapé Defesaça do Everson Ricardinho para a batida Vem na primeira trave Gol Gol Do Bozão Tiago Alves Empata o jogo Festa na torcida do Ceará Em São Januário Já recompondo Vamos ver a chegada É não entendi essa O Vinícius Gonçalves Árbitro do jogo Dá falta E vai dar amarelo Para o Samuel Xavier Ele olha Checa Ele já tem Vai Expulso Marca Lennon Cruza Para trás Pikachu Deu a bola Henrique Cruzou Para trás Salva Fabinho Debaixo Do travessão Fabinho Salva O Ceará O Ceará Do que Para o Vasco Ergue os braços Vinícius Gonçalves Habita Em São Januário O Vozão mostrou mais uma vez Que é um clube de inclusão Na manhã do último sábado 18 de agosto No estádio Presidente Vargas O Ceará participou do evento Solidário com a Associação Fortaleza Dal Em homenagem ao Dia dos Pais Esse tipo de evento é muito importante Para dar visibilidade à causa Aos nossos filhos O objetivo da associação É integrar É socializar É participar das atividades da sociedade Com a Associação Tchau, tchau. E em Porangabuçu recebemos uma visita ilustre, um dos maiores ídolos do Ceará, o Carrasco Sérgio Alves. Que prazer ouvir um pouco da sua história que vai passar no Vozão TV para os nossos torcedores acompanharem. O que é que achou dessa estrutura depois de tanto tempo? Rapaz, cada vez que eu entro aqui no Ceará eu me surpreendo. Lógico, surpreendo com as coisas positivas e as melhorias que a gente sempre encontra aqui dentro. E eu fico recordando, fica passando filme na minha mente de como era o Ceará em 92 e como está o Ceará hoje. É uma mudança de um hotel que não tinha nenhuma estrela para um hotel hoje com cinco estrelas. E isso é o que eu vejo hoje na estrutura aqui no Ceará. Sérgio, e esse apelido de Carrasco? Explica um pouco pra gente. O apelido de Carrasco partiu por parte da torcida. Até hoje, aqui no estado, poucos me chamam pelo nome, me chamam mais pelo apelido de Carrasco. E eu creio que isso surgiu pelo fato dos gols que eu fiz contra o maior rival. E, diga-se de passagem, foram mais gols do que confronto. Então, na última estatística que foi levantada, eram 23 confrontos e 25 gols. Então, uma marca muito impressionante e isso fez com que a torcida me rotulasse de Carrasco. E, como eu falei, hoje eu escuto mais o nome de Carrasco do que o meu próprio nome. Como é que você se sente sendo um dos maiores ídolos da torcida alpinegra? Eu me sinto muito envaidecido. Mas, lógico que você ser um ídolo de uma torcida, principalmente uma torcida da grandeza que é a torcida do Ceará, não é só pelos gols. É pela garra, pela determinação, pela entrega, por cada gota de suor derramada dentro de campo. Por você sair, em alguns momentos, sangrando e aquele sangue transmitir para a torcida a vontade que você estava de fazer com que você desse a sua contribuição para que o Ceará saísse de campo vencedor. Eu sei que a torcida está com gostinho de Quero Mais, mas o bate-papo exclusivo você vai conferir no próximo programa do Vozão TV. Convida a galera para assistir, que está bacana. Não percam. Se vocês querem escutar e ver e rever um pouco mais da história do Carrasco, no Ceará e pelo Ceará, assista. Se você não assistir, você vai perder muitas coisas. A matéria está bacana, muito boa. Aí a gente chegava nos campos de subúrbio. Onde tivesse um campo desocupado, a gente saía do ônibus e ia treinar. Às vezes a gente chegava, estava treinando, aí era o racha do pessoal do bairro. Aí dizia, ó, o racha nosso é tal hora. Aí a gente terminava o treino para os caras. Às vezes a gente chegava, ia para um determinado bairro. Aí os caras estavam rachando, aí disse, não, aqui o pessoal está rachando, vamos procurar outro. Aí nesse ano, o Ceará treinando em campo, de subúrbio, foi campeão cearense em 96.